O que se pode esperar no debate sobre políticas públicas após o segundo seminário Brascom? Bom, em primeiro lugar, é de se ressaltar que o ministro Kassab reconheceu que o Brasil precisa investir mais em tecnologia da informação e comunicação em todos os seus aspectos, e que, para tanto, é preciso superar a situação fiscal que nós vivemos com o encaminhamento das reformas estruturantes que estão hoje no Congresso Nacional. E isso é muito importante. Ele reconheceu que o nível de investimento no Brasil é insuficiente. Em relação a isso, foi também muito importante ver a correlação desta posição com a tramitação do projeto de lei do novo marco legal das telecomunicações, onde um dos elementos está justamente na liberação dos tais bens reversíveis, que hoje já não são necessários para a prestação do serviço de telecomunicação, e em troca de um compromisso de investimento em infraestrutura, e que a prioridade reconhecida hoje pelo governo é a infraestrutura de banda larga, de conectividade da internet para todo o Brasil. Nesse sentido, também, a expectativa com o lançamento do novo satélite, para poder cobrir as áreas do Brasil, país gigante, que hoje não estão cobertas com conectividade da internet, também é muito importante. O secretário Mansueto mencionou, para bastante alegria de todos na plateia, de que os fundamentos econômicos brasileiros estão já dando sinais de recuperação. Foi muito interessante ele dizer que, apesar das previsões de crescimento para este ano serem de 0,5% ao final do ano, o Brasil deve sair deste ano com uma taxa de crescimento de 3%, ou seja, uma taxa anualizada de 3%. Significaria dizer que a gente tem um potencial de crescer, já em 2018, dentro de uma média razoável para as necessidades do país. Também ressaltou a necessidade das reformas estruturantes, dando principal ênfase à reforma da Previdência, por ser insustentável o nível de gasto da Previdência, que hoje limita o investimento público brasileiro em minguado 50 bilhões de reais, completamente inadequado para aspirações do Brasil. Foi também importantíssimo a participação dos parlamentares envolvidos com a tramitação da reforma trabalhista, que é um grande gargalo de ineficiência para toda a economia brasileira. Temos, então, a perspectiva do deputado Laércio Oliveira de votar uma lei que inicia um processo de legitimação da terceirização, será um marco importante para começar a dirimir as dúvidas que existem, a insegurança que existe sobre esse tema, e o depoimento do deputado Vilela, que é o presidente da Comissão Especial, que está analisando a reforma trabalhista com os necessários aperfeiçoamentos sobre o marco legal e o fortalecimento dos acordos e convenções coletivas do trabalho, retirando a presunção de hipossuficiência do trabalhador quando estiver sobre a égide desses acordos coletivos. E foi muito bom também o diálogo com o Neto, que é um representante sindical dos trabalhadores, sua visão, de certa forma, bastante arejada e moderna, mas também com contrapontos importantes a serem contabilizados e levados em conta, melhor dizendo. E, no final do dia, foi muito, muito relevante a gente entender que o projeto de lei de proteção de dados pessoais está caminhando a um ritmo bastante bom, bastante adequado às nossas necessidades dentro da Câmara dos Deputados, conforme relatado pelo deputado Orlando Silva. Foi também muito entusiasmante observar que os princípios que estão norteando os trabalhos da Comissão Especial são aqueles princípios que nós acreditamos serem os mais adequados. Uma lei principiológica, uma lei que não seja tecnologicamente detalhista para não ficar obsoleta rapidamente e que seja uma lei equilibrada, que defenda os nossos direitos como cidadãos, mas que seja uma lei que não iniba os investidores, que dê segurança jurídica para os investidores. O Brasil tem, sim, uma oportunidade de se transformar em um polo de processamento de dados, em um polo de mineração desses dados pessoais, que são, de certa forma, a nova moeda que rege a economia digital. E, em complementação a isso, vimos lá as iniciativas dos ministérios voltadas para o desenvolvimento das startups, para o reconhecimento da necessidade de ter políticas mais adequadas, inclusive com a revisão da lei de informática. Então, o saldo do primeiro dia foi bastante positivo, no sentido de entender que o Estado brasileiro está, sim, sensível para as necessidades de produção de políticas públicas adequadas ao insumo e ao fortalecimento da tecnologia da inovação e comunicação, reconhecendo, e isso foi muito interessante ver o próprio Ministério da Fazenda fazendo, reconhecendo que, pela transversalidade da tecnologia da informação e comunicação, ela, por impactar, então, todos os outros setores econômicos, merece, sim, um tratamento de políticas públicas especial. É o impacto da tecnologia sobre toda a economia que, na verdade, transforma o setor como um setor particular. Tendo o setor, o Brasil ganha melhores capacidades de arrancar de volta para o crescimento e o desenvolvimento.